Não tem vantagem nem desvantagem. Então vai contar como não tem desvantagem nem desvantagem? É um ataque normal, ataque normal. Thanks God, finalmente. Cauê caiu também. Tá, é... só pra entender. O meu ataque vai contar quanto ele tá ali naquele tile, né? É, ele tá saindo dali, né? Basicamente é pra saber se eu vou empurrar ele ou não. Hum, não, porque no reaction você não pode usar magia, né? Ou ela fica guardada na arma? Ela fica guardada. Ela tá falando que esse... Se ele não tiver usado magia esse turno, ele pode usar magia no reaction se a descrição da magia permitir. Tipo, ela usa o shield como no reaction. Não. Cola isso que eu vou falar. É, tem que ver a minha spell. Eu acho que ela fica na arma. Ela fica na arma, tá escrito. Eu acho que fica na arma também. Eu acho que de paladino fica. A primeira vez que você acertar com a arma melee. Ah, então pronto. Só que você acertar. Se você acertar, vai ter o efeito e ele vai cair na aguinha. Nossa, eu não vejo uma discussão tão longa sobre fumaça desde quando o cara possa obedecer pro lado errado. Ah, é porque você não joga com magia de combate. Magia de combate, o negócio fica tenso aqui. Pera aí que... Olha lá, vantagem, desvantagem, foda-se. Alá! Aê, caralho! Boa! Muito importante isso daí. O D4 fez toda a diferença. Fez toda a diferença do mundo. Muito importante. É... Cola também. Cola a spell aí, porque não deve ter save. Save de strength. Strength, DC. DC... DC... Deixa eu olhar. O DC sobe com... Com um negócio... Pera aí. Não, não, não sobe. Na verdade. É sobe com o teu bono de proficiência. Mas... O teu é o mesmo. É dois mais carismos, velho. É dois mais carismos. Dois mais carismos. É oito... É dois mais carismos. Oito mais carismos. Não, aqui... Aqui não fala. Então quando fala, é oito mais meu bono de carisma, Qual é o meu bônus? É dois... Oito, dez. Com o meu bônus de carisma, que é... Ferreira, tem ali nos spells. Ferreira, o... Treze. Spell, save, DC. Caceta. Cadê? Não tá... Ah, eu tô... Não tá porque eu tô olhando... Beleza. Não tá porque eu tô olhando errado. Não tá porque eu tô olhando errado. Nosso jovem mancebo... Ó, o Werther tá na tela do clérigo também, tá? É, eu tava tentando arrumar isso. Ah, verdade. A gente começou a discutir. É... Nosso querido mancebo... Eu? Põe-se ao mar. Ah, ok. Ah, a descrição... Ele vai fazer um... Qual que é a descrição, vai? Do efeito? É dez pra trás? É dez pra trás. Eu vou rolar uma porcentagem dele cair no outro barco. É, pois é. É, você desce pra trás, ó. Mas eu posso jogar pra cá, ó. Ah, ele tem chance de cair no outro barco. É, mas ele tem chance de cair no outro barco. Como eu já descrevi, os barcos estão em movimento. É, e o dez, ele parte daqui, da interseção. Então ele poderia vir até aqui. É, qual a porcentagem de ano? Cinquenta por cento? Ah, é. É mais ou menos isso. Pô, acho que tá... Eu tenho mais um D4 aí. Conta ou não? O Waka, o Waka, como é que funciona? Como é que funciona essa parte no... Caramba. De estarmos em transmissão e os comentários ao mesmo tempo. Como funciona essa parte no vídeo? Tipo, a interação entre os comentários e a pessoa que tá fazendo a live. Existe isso? O pessoal perde, né? Como é que funciona? É, você abre o YouTube, vai lá e comenta. Eu sei, não. Mas como funciona nós com eles? Porque, por exemplo... Tem, tem. Eu já venho. Um minutinho aí, eu já venho. Tem alguns segundos de... De dúvida. Não, mas tipo assim... Pro seu vídeo, é prejudicial...